Uma virada heróica, o técnico Joel Santana tira dois laterais, Reginaldo e Nisso, e coloca dois atacantes, Rodrigo e Timba, e vai para o tudo ou nada quando o Botafogo já estava sendo goleado pelo Olaria. A ousadia e a sorte de Joel aliviaram o sofrimento do Botafogo. Jogar aqui dentro sempre é difícil, né? O Olaria sabe jogar. A vida toda foi criada aqui nesse campo. Mas o gramado da infância agora parece uma selva. O Botafogo é surpreendido pelo otimismo do Olaria. Aos dois minutos e quarenta segundos, Cristiano faz um a zero. Aos trinta e sete, é Cristiano de novo. Olaria dois a zero. O estadual do Botafogo se perde nos pés dos jogadores. O gol do Zé Carlos, na sobra de uma confusão na área adversária, não chega a convencer os alvinegros. 2 a 1. No segundo tempo, o Olaria está pronto para fechar o caixão do Botafogo e do filho da casa, Joel Santana. Luiz Claudio faz 3 a 1 para o Olaria. E depois ainda tem o pênalti do goleiro em cima de Cristiano. Mas é aí que a história do jogo muda. O pênalti é defendido por Paulo Sérgio. E o Botafogo cresce e avança. Sérgio Manuel faz o segundo alvinegro. Logo depois, Tinga em pata de cabeça, 3 a 3. E Dimbals, quarenta e dois, fecha a virada botafoguense. Placar final, 4 a 3. Música 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 Música